E aí galera, está começando mais um vídeo do Vianas Estamos aqui novamente em Florianópolis Na verdade não estou mais em Florianópolis, mas esse vídeo foi gravado lá E a narração é como se eu estivesse lá Nessa pracinha super legal, redonda Todinha só para mim E o lance é, estou voando com uma bateria 6S no meu drone Que é uma coisa muito legal Vou botar uma 6S com bastante espaço E eu fiz questão de deixar um barulho aqui E o drone bem alto, para vocês ouvirem esse barulho que ele faz é muito legal Me dá uma acelerada Quando faz a curva eu vou fazer um Piu 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 Piu